A nova interdição será no quilômetro 155 da rodovia no trecho urbano da Avenida Tiradentes. A partir desta segunda-feira, o trecho da Avenida Tiradentes, que dá acesso para a Rua das Indústrias e a Avenida Cruzeiro do Sul, será interditado em ambos os sentidos. Sendo assim, o trânsito na BR-369 ficará com apenas uma faixa de rolamento, sentido Cambé-Londrina. O único retorno disponível será em frente à rede Max Atacadista, que também dá acesso ao Jardim Bandeirantes, na zona oeste da cidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essas interdições são necessárias para a implantação das novas marginais e de uma rotatória, para onde será desviado todo o tráfego de veículos futuramente, permitindo assim a demolição da pista principal da BR-369 e execução do viaduto. O trecho estará devidamente sinalizado, porém, é muito importante que os condutores sigam com cautela redobrada, obedecendo à sinalização e garantindo a segurança de todos. A Polícia Rodoviária Federal orienta os usuários que procurem rotas alternativas, evitando o trânsito no local, se possível. Novos bloqueios e desvios de tráfego acontecerão ao decorrer da obra. Repórter João Gabriel Rodrigues. A Polícia Rodoviária Federal orienta os usuários que procurem rotas alternativas. A Polícia Rodoviária Federal orienta os usuários que procurem rotas alternativas.